Bom galera, você já deve ter percebido que o seu smartphone Android já não é mais o mesmo quando se fala em termos de velocidade Com certeza você já deve ter observado que quando você comprou o seu smartphone Android na loja Ele era muito, mas muito rápido, muito ágil Mas com o passar dos dias você já percebeu que ele ficou com o sistema operacional muito pesado Com pequenos bulks, travamento, lentidão Você quer abrir a galeria de fotos, demora a abrir Você quer ler mensagem, demora a abrir o WhatsApp Você clica para abrir que o WhatsApp fica com aquela tela branca Quer navegar aí no Facebook, ver aí as mensagens dos seus amigos E a tela fica branca carregando Isso pessoal, cidade versus fator no seu Android Por isso hoje estou trazendo para vocês o método infalível Que vai deixar seu sistema para assinar um Android muito mais, muito leve E é claro, vai voltar àquela velocidade que quando ele era novo Então a única coisa que eu peço em troca é que você deixe o like aqui no vídeo O like é muito importante para o nosso vídeo E outra coisa pessoal, comente aqui na aba de comentários Qual é o problema que você está tendo no seu smartphone Android E não se esquece, claro, de deixar a marca e o modelo do seu aparelho Porque assim fica bem mais fácil de eu trazer o vídeo mostrando como você resolver esse problema Fechado? Galera, vamos lá É o seguinte, para você deixar seu Android muito mais, muito rápido Tirando travamento, lentidão, lex É muito simples Quando você instala aplicativos novos no seu Android Ele pede diversas permissões E isso às vezes acaba deixando seu smartphone muito lento Porque ele modifica algumas coisas no seu smartphone E para a gente poder resolver isso é bem simples A gente vai ter que reparar o sistema e fazer ele voltar como antes E para isso nós vamos estar precisando do pequeno arquivo APK Vou estar deixando o pequeno arquivo aqui na descrição do meu vídeo Totalmente liberado, tudo de graça Você pode clicar, pode baixar ele, instalar no seu Android Quando você já tiver instalado ele pessoal, é muito simples Basta somente você dar um clique nele Deixa eu mostrar ele aqui para vocês Aqui já de cara ele vai te mostrar para vocês Aqui o monitoramento em tempo real Vai te mostrar aqui a memória RAM O memória do sistema A memória aqui completa, a memória interna dele E é uma coisa que você vai precisar fazer aqui pessoal Start, repara, no Ou seja, vamos iniciar aqui a reparação do sistema Você vai dar um clique aqui em cima Vai abrir um pequeno anúncio, não tem problema Você clica aqui em voltar E você vai notar pessoal que ele vai fazer dois tipos de sistema de reparação O primeiro aqui de cima de sistema E o segundo aqui pessoal, é uma varredura Que vai fazer uma limpeza totalmente no sistema Android Você nota que já está aqui em 32% Ele vai fazer essa primeira reparação aqui do sistema E em seguida pessoal, vai fazer a segunda reparação Às vezes pode demorar um pouquinho Eu vou fazer um corte aqui no vídeo Quando terminar de fazer o procedimento aqui Eu mostro para poder vocês verem como realmente funciona o aplicativo Muito bem pessoal, aqui já terminou de fazer reparação no sistema Você nota que já está aqui tudo em 100% E aqui embaixo aparece a mensagem dizendo Operação completada Agora simplesmente você clica aqui em sair Você vai notar galera que realmente seu smartphone vai ficar muito mais muito rápido E agora a única coisa que você precisa fazer aqui galera Claro, é clicar nesse pequeno botão aqui de compartilhar Vai pegar esse vídeo e vai compartilhar lá no grupo da sua família no WhatsApp Para ajudar eles também a ter o sistema muito mais muito mais rápido no Android Beleza? Então é isso aí, deixa o seu like Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau!